Abram alas Abram alas Abram alas Abram alas Esconde, esconde, pega, pega Quem já correu pião que gira, gira e roda Sirandaê, no carnaval o cara canta pra você O vídeo, o videogame É brincadeira desta nova geração Sangue, muita guerra, humanidade Destruindo a cidade em terceira dimensão Eu me pergunto, eu me pergunto Será que isso ajuda na educação? Mas é claro que não, faz mal ao coração Melhor curtir o som de uma bateria Um soldado mirim, tocando tamborim Ganhou a bailarina que te disse sim Oh cara, oh cara canta Oh, 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 o grito ecoa pelo ar Pelo ar, pelo ar, pelo ar Lembrei do passado, do início da vida Na avenida, deu vontade de brincar Oh cara, oh cara canta Oh, 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 o grito ecoa pelo ar Pelo ar, pelo ar, pelo ar Lembrei do passado, do início da vida Na avenida, deu vontade de brincar Contam, contam, mas não sei se é verdade Que no gesto de bondade A seconha me entregou Pro mundo colorido, encantado Com o papai e a mãe do lado Fui um grande sonhador Vi me gargalhando com palhaço Na boneca fiz um laço Era tudo musicou Fui crescendo, acreditando Que a vida era reino de fascinação Quero reviver no carnaval Com a equivocada eu vou cantar esse reflão Atirei o pau no gato E não morreu Esconde, esconde, pega, pega Quem já correu? Pião que gira de roda Cirandaê! No carnaval o cara canta pra você Atirei o pau no gato E não morreu Esconde, esconde, pega, pega Quem já correu? Pião que gira de roda Cirandaê! No carnaval o cara canta pra você O videogame é a brincadeira dessa nova geração Sangue e muita guerra a humanidade Destruindo a cidade em terceira dimensão Eu me pergunto Será que isso ajuda na educação? Mas é claro que não faz mal ao coração Melhor curtir o som de uma bateria Um soldado mirim Tocando tamborim Ganhou a bailarina que te disse sim Oh cara Oh cara canta Oh 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 Grito ecoa pelo ar Pelo ar, pelo ar, pelo ar No meio do passado No início da vida Andar na avenida Deu bom Mas é claro que não faz mal a pena Não fiz tudo É claro que não faz mal a pena O que é isso?